Pessoal, é o seguinte, desculpa o áudio e desculpa porque vai ser um áudio longo. Quarta-feira eu tive uma reunião, eu sou professora na Darcy Ribeiro e a gente teve uma reunião e foi colocada pra gente uma situação que não tinha sido revelada antes. A diretora, a Irene, estava meio preocupada sobre como deixar isso virar público e tal. Estamos pra... a escola Darcy Ribeiro está pra ser despejada do prédio, tá? Está há 20 anos lá naquela casa, está pra ser despejada pelos Correios. Os Correios estão exigindo que a escola simplesmente saia agora, o prazo é amanhã, 25. E porque os Correios vão ser privatizados e eles querem inventariar, estão fazendo inventário, né? Pra colocar no leilão e estão colocando a escola, o prédio da escola no inventário. Acontece que o prédio é, na verdade, da União. É uma história interessante por trás. O prédio era do Deutsche Bank e, depois da Segunda Guerra, Vargas tirou, né? Foi... expulsou tudo quanto era coisa da Alemanha, da Itália e do Japão. Daqui, em uma delas, foi aquele prédio que era do Deutsche Bank e passou a ser da União. A União cedeu o prédio aos Correios. O Correio... os Correios não têm o RGI, né? O registro. Mas existe um papel que foi assinado dos Correios cedendo, liberando o prédio pra Escola de Cinema Darcy Ribeiro no ano 2000. E era um prédio que estava totalmente abandonado, já cheio de 300 mil mofos e largado e tal. Saíram mais de 20 caminhões só de entulho na época do início das obras. E a Escola de Cinema está lá, Darcy Ribeiro está desde o ano 2000 lá. Todas as reformas foram feitas pela escola, tudo foi feito pra preservar o prédio. E agora venceu o tempo que a escola poderia ficar, mas era pra ser prorrogável. Mas com esse governo agora, eles simplesmente estão dando de ombros e resolveram expulsar a Escola de Cinema Darcy Ribeiro do prédio. E é o seguinte, a Irene, coitada, ficou preocupada que isso viesse a público por causa dos alunos, mas foi o que a gente conversou com ela na quarta, que a situação é grave, a ponto de ela não ter que se preocupar com isso agora, ela ter que se preocupar de que não vai mais existir a escola. O que a gente precisa agora? Fazer barulho. Fazer muito barulho. Deixar vazar isso pra imprensa, quem tiver conhecimento, quem tiver gente na imprensa, por favor, deixar isso vazar, que isso venha público logo, que isso comece a ser falado, pra ver se pelo menos os Correios ficam, né, dão um pezinho pra trás, sei lá, qualquer coisa, gente, que possa fazer com que eles desistam disso, que a gente consiga denunciar qualquer coisa. Senão, a gente tá correndo sério risco de na segunda-feira não existir mais a escola, tá? A Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Então, hoje à noite eu converso melhor com todos, mas a gente queria mobilizar todo mundo que a gente conhece da área do audiovisual, que seja uma coisa grande, procurar os ex-alunos, qualquer coisa. O negócio é muito sério, mesmo, tá bom? A gente vai falar melhor hoje. Beijo a todos.